E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje tá monstro, galera olha isso, é o segundo torneio da série aqui do canal, galera, porra, torneio fedendo a peixe, hashtag 2, olha isso galera, 2 minutos e 30 segundos pra começar, vamos acompanhar a galera que entrou aí, o torneio lotou rápido, não repara no fundo aí o caminhão do ovo aí não, galera, mas porra, na hora que eu vi gravar aqui o torneio, o camarada apareceu aí pra vender, mas todo mundo tem que trabalhar, certo? Então vamos lá, galera, olha isso, ó, tem o Álvaro aí, ó, tem o Rodrigo do Tubarão, o Henrique do Reus, olha aí, ó, Deustrone, se eu não me engano ele tava no outro torneio também, galera, tô na dúvida aí, mas olha isso, ó, fica acompanhando aí a galera aí que, porra, show de bola, malandro, lutou muito rápido, cara, olha isso, ó, Sou Fraco do Avenger Pride, né, top, galera, é um dos clãs top aí, show, né, Olha isso, ó, Samuel 1, Paulinho, Thiago, olha o rapaz, tá top, hein, galera, tá top, Gabriel aqui, ó, de novo, ó, Castelo Branco aí, galera, do clã Tubarão a Lenda, essa semana que passou aí eu gravei um vídeo dele, né, galera, a Delson, olha isso, ó, maluco é youtuber também, dá a passagem no canal do camarada lá, galera, olha isso, ó, tem o Alan também do clã, Porra, show de bola, ó, anjo obscuro, não vou falar o Alan todo mundo não, né, galera, vou falar o que vem aqui na hora aqui, ó, show, Heitor, Gabriel, do Pica da Galáxia, aí, tudo zoeira, Royale, né, galera, tem o Luiz aí, ó, do Dark Vision, Sombrio, Christian, Ítalo, Luan, do, será que é do Clã Playhard, galera? Porra, massa, hein, compadre, show, ó, Marcelo, galera, tá insana essa parada aí, Falta 44 segundos e já já vai começar a batalha aí, vai ser, porra, vai ficar massa o segundo torneio aí, galera, divulga aí o canal para os amigos de vocês, galera, o vídeo das letras aí para a galera, porra, não perder o torneio do próximo sábado, entendeu, que vai ser massa, galera, olha aí o resto da galera aí, ó, roubarino doido, o RedTube, né, show de bola, galera, tá representando vários clãs top aí, ó, Arthur do Império, show, muito massa, Ah, moleque, vamos ver aqui, ó, T-King do Tubarão a Lenda, Jonathan do Tubarão a Lenda, Samir do Elite, Elite Pascual, olha isso, Marreta Preta, é, moleque, que é isso, hein, show, batalha aí, ó, galera, já começou aí, ó, vamos ver a batalha do Kiel aqui, galera, que tá nas cabeças lá, tá contra o Júnior, galera, top demais, ó, Estão brigando ali pela liderança ali, show, galera, o Júnior conseguiu defender lá, mas tá, pau a pau essa batalha aí, brotou aqui o Spark aqui, pepequinha ali no gigante ali, explodiu, ele jogou bola de fogo, malandro, e tem aquele, ih, rapaz, levou a torne, caralho, ganhou, malandro Júnior, top demais, muito show, vamos lá, vamos voltar aqui, galera, vamos ver o primeiro aqui, ó, vamos lá, vamos ver a primeira batalha aqui, ó, O Hard versus o Tales, vamos ver aí, ó, jogou um veneno aqui, rapaz, o que é isso, vamos mandar a paradinha aqui, brotou o gigante aqui, ih, moleque, tá vindo com o lançador, e do lado de lá tá vindo a P.E.K.K.A., né, nível 2, jogou a mosqueteira aqui, ó, tá embolada a mosqueteira com, 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 o homem das cavernas aqui, de pedra aqui, esqueci a porra do nome, ih, jogou o servinho lá em cima lá, o que que vai acontecer? Ih, malandro, a mosqueteira tá ali, serve, focou no lançador ali, mas levou de ralo, será que vai levar a P.E.K.A. ali, ó, tirou a parada, levou, galera, tá bonita essa parada aqui, ih, moleque, 3 mosqueteiras, malandro, e agora, vamos ver, ih, jogou de verdinho ali, jogou a bolinha de gelo, tá vindo com tudo, jogou o zap ali, ih, jogou o lenhador na meiuca ali, ó, rapaz, que top, hein, rapaz, será que vai chegar ou vai defender? Deixa o lenhador bater na torre não, hein, bateu, deu uma porrada na torre lá, ih, rapaz, brotou lá dois coletores, tá bonito, tá bonito, vamos ver aí, brotou o coletor aqui embaixo aqui, o Thales também, do Clantin Royale, outro guerrilheiro lá em cima, né, o Rádio, brotou a P.E.K.A. nível 2, tá vindo ela, malandro, curto demais essa carta aí, mas tu tem que ter, tem que ter umas cartinhas maneiras aí pra jogar junto com ela, entendeu? 3 mosqueteiras, a galera tá utilizando bastante com a P.E.K.A., né, e agora, dividiu as mosqueteiras, botou uma kapeca e duas pro outro lado, rapaz, inteligentemente, jogou o veneno ali em cima ali, ó, olha isso, caraca, a Pepequinha já levou ele de ralo, malandro, tá conseguindo defender, hein, a parada tá sinistra, ih, brotou o gigante ali, mas a mosqueteira foi de ralo, ih, agora ele botou toda a mosqueteira ali, mas vai levar o gigante, né, o Serwin, né, galera, porque não vai dar tempo, ainda vai levar a mosqueteira dele, ainda vai levar a Pepequinha, será? Olha isso, galera, acho que não foi uma boa jogada, nada não do Thales, mas vamos que vamos, brotou lá aquelas 3 meninas lá, né, olha isso, jogou a bola de fogo, ih, moleque, conseguiu defender, tinha que ter dividido ali, né, mas acho que ele não sabia que o Thales tinha a bola de fogo, né, brotou a Pepecona ali, olha isso, o lançador ali, jogou um veneno em cima do lançador, jogou o choque, jogou a Pepequinha agora pra fortalecer, ih, moleque, caraca, a Pedrona nem mexe na P.E.K., malandro, a Pepequinha é insana, malandro, chegamos aí na morte súbita, a batalha tá sininho, vamos mandar umas folhinhas lá pro Ard, né, jogou a bola de fogo lá, olha isso, galera, é, não tá conseguindo dividir ali não, hein, quando tem bola de fogo, galera, tem que dividir as mosqueteiras, senão dá ruim, jogou o gigante ali, ih, moleque, tá vindo, tá vindo com tudo, e agora, jogou os servinhos ali por trás, aqueles servinhos ali, aquela horda de servo, né, galera, tá ajudando demais ali na defesa, olha isso, ih, opa, o gigante, opa, ele jogou a bola de fogo, rapaz, agora vai vir com as três mosqueteiras, vai bombar tudo, já era, não vai dar não, vai segurar, não vai segurar, tá sem bola de fogo, galera, vamos ver agora o que vai acontecer, malandro, será que vai ser um bombardeio, jogou o veneno ali, galera, olha isso, focou na torre, será que vai levar, vamos lá, ih, moleque, show, levou, ganhou, show de bola, vamos pro próximo aqui, galera, vamos ver a batalha do Alan que tá em primeiro, vamos ver aí, ó, vamos ver o que vai acontecer, ele vai rolar aí, ó, ele pegou o Rafael do Lendares e Alan do Tubarão a lenda, entendeu, vamos lá, tá vindo lá com a princesinha lá, e ele fica a mosqueteira aqui embaixo, ih, o combo ali, ó, vamos ver, jogou os servos lá, agora botou a bolinha de gelo ali, deu uma folhazinha ali, ó, será, e agora conseguiu a folha do Lenhador pegar um pouquinho aquela mosqueteira, top demais, olha isso, galera, vamos lá, vai focar na torre aqui, deu um danozinho aqui na torre, ele deixou, né, e agora tá indo vagarosamente ali com a mosqueteirazinha lá, o camarada lá em cima tem a mosqueteira nível 7, é um nível 9, né, versus nível 9, tá equiparado ali, e a mosqueteira do camarada lá em cima, eu falei nível 7, mas é nível 6, e agora será que vai conseguir defender o Lenhador? Defendeu ali, show de bola, caiu a fúria ali, mas já era, a parada tá bonita, vamos ver, tá bem disputada aí, mandou uma carinha de choro lá em cima o Rafael, é o game, moleque, tá eletrizante esse torneio, começou com tudo, rapaz, olha isso, brotou a princesa ali, vai focar na torre, jogou a pepequinha em cima dela, galera, jogou a bolinha de gelo, e a horda de servos, caraca, e rapaz, inteligentemente, olha isso, será, conseguiu defender ali, mas caraca, jogou a bolinha de gelo, jogou o choque, ainda conseguiu dar uma porrada com a pepequinha, né, tá vindo, e rapaz, tá vindo ela, a peca gigante, vagarosamente ali, ó, com o seu rebolado, então vamos lá, vamos ver aí, ó, qual vai ser o combo que o Alan vai montar, não, brotou o coletor, e o Rafael vai defender lá com a mosqueteira, jogou o veneno em cima da mosqueteira, o Alan, e do outro lado tá a princesinha, ótima jogada dele, galera, olha isso, e aqui atrás ele brotou a mosqueteira, vamos ver se a peca chega lá, e moleque, jogou, não, o Alan, travou no choque, e chegou lá com o Lenhador, e soltou a fúria lá, galera, a parada tá sinistra aí, a batalha tá intensa, tá, tá carne de pescoço, malandro, essa batalha tá ouça aí, ó, vai focar na torre, conseguiu dar um tiro na torre, mandou um bom jogo ali o Alan, o Rafael tá conseguindo jogar direitinho lá, tá mandando muito bem, e agora tá vindo com tudo por trás ali, galera, olha isso, conseguiu jogar a bolinha de fogo ali, soltou um choquezinho o Rafael, e agora a pepequinha vai levar, e agora vai com o Balast, eu acho que agora não segura não, hein, galera, agora eu acho que vai de ralo, jogou o veneno lá, galera, olha isso, vai focar na torre, será que levou? Levou, galera, show de bola, parabéns, Alan, parabéns, o Júnior tá batalhando ali, tá em segundo, então vamos lá, vamos ver, vamos ver se o, se o Cristian perder, pode perder o caneco, hein, igual aconteceu com o Alan no torneio passado, na última batalha ele perdeu o caneco, vamos lá, rapaz, tá chegando com tudo aqui na torre, a parada tá sinistra, ô, cumpadi, que que isso, moleque, show, olha isso, a mosqueteira tá vindo ali, top, galera, vamos lá, vamos que vamos, olha isso, sobrou a pepequinha aqui, destruiu o, e agora, o príncipe lá, olha isso, vai porrar a mosqueteira, porrou a mosqueteira, e agora, com aonde ele defende? Fih, deu ruim, deu ruim ali, hein, galera, moleque, caraca, que inteligência, malandro, que defesa épica, malandro, ele conseguiu destruir com a valquíria, a pepequinha, e o príncipe, um de cada lado, impressionante isso, curti pra caraca, essa estratégia, muito top, 60 segundos finais, galera, vamos ver aí, é, moleque, tá valendo o título, tá valendo o caneco, é, moleque, vamos lá, vamos mandar um pompom aqui pro Cristian aqui, depois a gente manda lá pro Sun Tzu, pra gente ver qual vai ser o desenrolar, olha isso, galera, focou ali na torre ali, tá vindo o gigante com tudo, agora, ih, dois gigantes, não vai segurar não, caralho, jogou, ih, moleque, jogou tudo ali, agora, tá vindo com a valquíria ali por trás, tá vindo a mosqueteira do, do coisa ali, rapaz, será que segura? Vamos ver, ih, moleque, conseguiu segurar aquele ataque ali, tá vindo o príncipe com tudo, e agora, tá vindo as três mosqueteiras ali, e agora, já era, jogou o veneno ali, levou uma mosqueteira de raro, e agora, ih, moleque, rapaz, olha isso, jogou os guardas em cima, caraca, malandro, o Cristian manda muito, malandro, joga muito, o Sun também tá mandando muito bem, top demais, galera, que batalha épica, jogou o, 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 míssel, malandro, que que é isso, cumpade, vamos ver ali, que que é isso, será que perdeu o caneco no final, vamos ver, vamos ver, galera, na moral, que que é isso, não acredito, rapaz, o Alô tá em primeiro aqui, vamos ver a batalha do Júnior, que pode decidir o caneco aqui, se o Júnior ganhar, caraca, o Júnior vai ganhar no final, tem, caralho, bola de fogo. Putz Grilo, que torneio épico, malandro, caraca, cara, vamos ver aqui, vamos ver se tem batalha ainda pra gente assistir aqui, ó, vamos ver a batalha do Anjo, do Anjo Obscuro aí, galera, que massa, o cara ganhou o torneio no final, vamos voltar lá, deu uma vitória aqui do, do Álvaro, que que é isso, malandro, vamos ver, cumpade, que torneio é esse, tem aqui, vamos ver o Sou Fraca aqui, vamos ver a batalha, vamos até o final, galera, enquanto tiver a batalha, a gente vai estar assistindo aqui junto, e aí, fechou aqui o Sou Fraca, comeceu três estrelas, show de bola, vamos voltar lá agora, vamos ver se tem mais batalha aí, galera, vamos ver se acaba esse torneio aqui, que que é isso, malandro, foi épico demais, galera, vamos ver aqui, ó, OMG batalhando contra o Sir Bruno, e a parada tá ali, ó, um minuto pra acabar e vamos ver, malandro, aí esse, porra, cara, o melhor torneio que já teve no YouTube, vai ser esse daqui, galera, espetacular, malandro, espetacular mesmo, o Caneco passou de mão em mão agora na reta final aí da rebatalha, galera, muito massa, vamos ver lá, ó, ih, malandro, Bruno versus Bruno, tá dando, hein, compadre, tá dando, vamos ver, tá dando empate aí por enquanto, caraca, as torres, porra, compadre, só faltava sem empate, três coroas, pra fechar com chave de ouro, porra, mas não vai dar não, tá chegando com tudo ali, ó, vai levar ali, será que vai, ih, moleque, ficou com um meia meia de vida a torre, que que é isso, brotou o corredor do lado de lá, olha isso, galera, jogou o Veneno, jogou o Caneco ali pra defender, show de bola, que defesa épica, jogou o Zap ali, né, e agora tá vindo com o Esqueleto Gigante ali, malandro, e vamos ver, ih, jogou a flecha ali, acabou a partida e deu empate, show de bola, vamos sair aqui, vamos voltar e vamos ver, se terminou o torneio, acabou, galera, olha isso, o Júnior ganhou do Arcanjos, galera, tá de parabéns, vamos botar aqui no clã do Arcanjos aí, galera, pra galera curtir, dá aí o parabéns, representou o clã do camarada aí, olha isso, galera, isso que é torneio, show de bola, ganhou nos minutos finais, buscou ali, galera, acompanha aí o clã do camarada aí, ó, show de bola, tá de parabéns, vamos voltar ali, ó, pra ver, moleque, que que é isso, malandro, Alan, top demais, tá de parabéns, Alan, show, o magistrado aí, galera, porra, top também, olha isso, o Cris já caiu pra quarto, cara, tava em primeira aí, ficou muito tempo liderando, Alan, depois do que já passou, e agora o Júnior veio buscando por fora e foi o grande campeão do torneio, galera, carinha de choro pro Tubarão, por quê? Porra, não batalhei, tô zoando, galera, eu não batalhei porque eu não quero dar vantagem pra ninguém, entendeu? E não prejudicar ninguém aí, se eu ganhar, se eu perder, entendeu? Essa parada é a seguinte, caraca, tô muito feliz, esse torneio foi épico, galera, o que eu tenho pra vocês é isso aí, valeu! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!